Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel. Aqui é Lepitecos, eu estou... Eu vou dizer depois como eu estou e você está no Combo Infinito. Quer dizer que ele não lembrou de nada, vai usar a vinheta pra pensar e esse tempo tá rolando pra fechar a vinheta. Ah, ok. Tá certo, tá certo. Então, onde é que você tá? Não é que onde é que eu estou, como eu estou... Ali na câmera está mostrando você com as coisas na barba, parece que você comeu e tá com umas paradas presas na barba aí. É, não, realmente é problema da câmera ou problema desse aplicativo aí, mas eu não tenho nada na barba, eu sou uma pessoa muito limpa. É, tá bom. Vamos lá, mas é verdade. Vamos lá, vamos para o Nintendo Switch que hoje teve um trailer do pacote adicional, né, que a gente pode ter acesso... Expansion Pack. É, é uma expansão do serviço online da Nintendo. Olha só onde nós chegamos. Mas, é, podemos até comparar... Eu já sabia que isso ia acontecer, né? É, mas a gente pode comparar com o Game Pass e o Game Pass Ultimate. Eu acho que eles não foram pioneiros em criar uma parada dessa. Mas é que o Game Pass e o Game Pass Ultimate são tão bons na oferta que ninguém reclamou. Agora, o da Nintendo, a gente tem muita coisa pra questionar, incluindo o preço. Esse vídeo que a gente vai assistir agora, nós não assistimos ainda, porque quando aconteceu o da Nintendo passar isso daí, a gente tava em live. Então, nós vamos ver aqui em vídeo agora com vocês, pra ter nossas reações, o preço, a gente já sabe, né? É, só um adendo aí, o Game Pass e o Game Pass Ultimate, quando você assina o Ultimate, você tem muitos benefícios. É o que eu falei. Então, é diferente, tipo, do que a Nintendo tá fazendo aqui. É, exatamente. Você repetiu tudo que eu disse, mas eu te entendo porque eu já fiz isso também. É, só quis deixar isso mais claro, né? Porque o que você falou, parecia que, tipo, a Nintendo estava tendo o mesmo comportamento. E não é. Não, tem o mesmo comportamento ao criar uma expansão de um serviço. Ela não foi a primeira, é isso que eu quis dizer. Mas é que não dá pra comparar as ofertas. Aí é que tá a diferença. Mas, vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo pra ver o que que roda. 3, 2, 1, como? Tá em legendado pra vocês. Eu venho usando muito isso daí, esse que eles estão falando agora, pra jogar o Super Metroid do Super Nintendo. Disponível 26 do 10. Vamos atrás da câmera do livro. Animal Crossing? Animal Crossing. Play games from the Nintendo 64 console, which gave many players their first 3D gaming experiences. Everybody stay alert! Everybody stay alert! With Nintendo Switch, you can now play these games featuring 3D graphics at a higher resolution, whenever and wherever you'd like. Suspend points let you save your game whenever you'd like. So you can play for a bit, even when you're short on time. You can also play multiplayer games, locally or online, online with up to 4 players. Adicionalmente, more games will be added in the future. Esse também é maravilhoso, Paper Mario. O primeiro é tão bom. Bom, a gente já falou na outra vez que a oferta de jogos do Nintendo 64 é meio pequena. Players que possam Animal Crossing New Horizons podem aproveitar a pay-dlc. Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise. A oferta do serviço, né? Não de jogos do videogame. É uma oferta que o serviço está propondo. Mas é isso, você não quer. Tem que pagar mesmo assim. Negócio do New Horizons. Ah, tem que pagar mesmo assim. É, faz parte do pacote, né? Bom, a Nintendo tá jogando na base dela, né? O jogo Animal Crossing, acho que é o jogo mais vendido já do Switch. Se não for o mais vendido, vai estar muito próximo. Multiplayer games can also be played online. More Sega Mega Drive games will be added in the future. Nintendo Switch Online is available starting at the pricing options shown here. Nintendo Switch Online plus Expansion Pack adds the three benefits we previously introduced, starting at this pricing option. If two or more people will be using this new membership, the family membership is the most cost-effective option. Current Nintendo Switch Online members can change over to Nintendo Switch Online plus Expansion Pack at any time. Exatamente isso. Eles dobraram o valor da assinatura. Ah, assinatura individual. É isso que eu tô falando. E eles, tipo, aumentaram... Mais detalhes? Bom, o vídeo terminou. O vídeo terminou. Cara, vamos pro preço brasileiro primeiro, Lê? Vamos mostrar aqui na tela. Vamos pra essa tela aqui, ó. A gente tem aqui os preços brasileiros. Assinatura individual do Nintendo Switch Online atualmente, né? Você paga por 12 meses e tá saindo 100 reais. Eu cheguei a pagar 70, eu acho, mas eu adquiri faz um tempo. E a assinatura familiar, que você pode dividir aí com... Eu não me lembro... Oito pessoas? Até, né? Fica legal. R$175,00 aí. E depois, assinatura com o serviço novo, né? A expansão mais o normal. R$262,00. É muito caro. Individual isso. Individual. E pra família, 421. Pra família, se for dividir, são oito pessoas. Oito pessoas é muita... São muitas pessoas. Daí fica bom. Aí fica bom. Se você tiver amigos e não for solitário, parece que o preço fica ok. Você conhece oito pessoas que tem Switch hoje? Fácil, assim, pra fazer um esquema legal? Então, o problema é que talvez eles já tenham, né? Esse esquema com outras pessoas. Talvez você tenha que entrar na família das pessoas. Não importa. É um absurdo, cara. É, não é tão simples, não. É um absurdo, porque isso claramente não tá adaptado pra realidade do Brasil. É o que a gente sempre falou quando os serviços chegam aqui. O mercado aqui é diferente. A nossa moeda é bem fraca, bem desvalorizada em relação ao dólar, né? Então, tudo aqui vai custar mais caro. Entretanto, você tem que fazer um esforço. Você, enquanto empresa, né? Nintendo e tudo mais. Tem que fazer um esforço pra que o serviço seja adaptado pra realidade nossa. Ninguém consegue hoje pagar. Talvez consiga, mas não é a grande maioria que vai pagar 260 conto, cara. Por todos esses serviços. Que eu nem acho uma oferta tão boa assim. Esse Expansion Pack, por exemplo. Eu, sinceramente, tipo, eu gosto muito... Mano, adoro o Nintendo 64. Foi pra mim um dos melhores videogames que eu joguei. E olha que eu não tive. Eu ia na casa do meu amigo, Mauri. E jogava muito lá. Eu passava o final de semana inteiro lá jogando. Eu joguei muito via emulador. Eu não tinha Nintendo 64. Joguei muito via emulador. Não tem nenhum tipo de problema em dizer. Porque na época eu não tinha fácil acesso. Eu aproveitei muitos dos jogos da Nintendo assim. Gostaria muito de jogar muitos desses jogos de novo. E eu tive o Mega Drive, que também fez parte da minha infância. Um videogame que eu amo e tudo mais. Mas a quantidade de jogos, de oferta, não é atrativo ainda. Pode ser que futuramente eles comecem a integrar mais. E eu acho que essa é a ideia mesmo. Mas a princípio, como início, tá muito fraco. E aí o preço não tá condizente com a oferta. Ainda mais quando a gente vê alguém fazendo coisas parecidas. Como o Game Pass, por exemplo. O preço adaptado pra dentro do Brasil. E a oferta gigantesca. Então não faz sentido o que a Nintendo tá fazendo pra cá. Eu concordo. Quando a Depteco some assim de vez em quando. É que eu tô dando uma refrescada aqui no acesso à câmera dele. Pra gente poder voltar a ter qualidade. Eu fui aqui correndo enquanto você tava dizendo. Eu fui até o Reddit. Pra poder ver qual que é a reação da galera gringa sobre isso. E é interessante ver que a nossa reação é a mesma dos caras, mano. O primeiro comentário fala aqui. Eu não sei por que alguém pagaria... Eu não sei por que alguém que não tá jogando Animal Crossing ia se importar em pagar por esse novo serviço. Mais 10 dólares pra eu poder jogar N64 e o Mega Drive. Eu poderia me importar. Mais 30 dólares? Ele falou... O rapaz aqui falou que pra ele passaria. Aí o outro cara falou o seguinte. A Nintendo já perdeu a cabeça já, mano. E as pessoas ainda continuam pagando por isso. Olha, são americanos dizendo. Não somos nós, brasileiros. Não é questão de adaptação somente ao Brasil. É questão de que tá caro mesmo. Tá caro. Ué. Não, exato. É que quando a gente traz pra cá, pra nossa realidade, fica ainda pior. Fica ainda pior. Fica ainda mais monstruoso. Então fica impraticável esse preço aqui no Brasil. É um negócio que eu não sei se a Nintendo vai continuar com esse planejamento pra cá. É bem provável que sim. Porque os caras não costumam mudar muito as suas estratégias. Mas eu acho que esse serviço aqui vai sofrer um pouquinho. A adesão não vai ser tão boa, não. Então, olha, eu amo os jogos da Nintendo. Amo, mas sim. Acho sempre que a experiência que você tem ao jogar um game da Nintendo, quando o jogo é bom, óbvio. Porque tem jogos da Nintendo que não são bons. Mas a maior parte é. Como tá acontecendo agora hoje em dia, eu tô jogando o Metroid em Live. É uma sensação diferente. São sensacionais. Mas as práticas e políticas da Nintendo são dos anos 80, velho. Isso que ela tá fazendo não faz sentido. Tanto aqui, quanto lá fora. Aqui escalona. E eu acho que passou da hora, mas passou muito da hora, de quem tá hoje à frente de criação de conteúdo da Nintendo, já falei outras vezes, bater o pé. Porque vocês incentivam as demais pessoas a fazerem isso. A gente não pode aceitar tudo, cara. Não é a primeira vez em dois meses que a gente tá falando da Nintendo sendo uma empresa que tá extrapolando as paradas no que diz respeito a preço. E se ela continuar ganhando dinheiro com as partes que ela está extrapolando, vai se tornar comum. Imagina se daqui a um mês, os grandes criadores de conteúdo do YouTube começam a cobrar por todos os vídeos que eles estão lançando na plataforma e todo mundo começa a pagar por eles, automaticamente todos os vídeos vão se tornar pagos. Seria bom isso? Pra gente que já tá acostumado a ter um acesso legal, assistir vídeos, o criador ganhar com a Day e vocês assistirem gratuitamente e tudo mais. Sabe? Muda tudo, cara. Mudaria demais a estrutura das coisas. E a Nintendo parece que pra ela a estrutura é diferente dos demais, mano. Porque ela tá trabalhando do jeito que ela quer e todo mundo aceita. Tá indo de encontro com as práticas do mercado. E assim, ela até tem o direito de fazer isso, né? Porque é uma empresa privada e ela toma as decisões que ela quer tomar. Claro. Entretanto, o consumidor é que faz a empresa ser grande, né? Então, o consumidor não sabe, normalmente ele não sabe o poder que ele tem. O poder de boicote, o poder de enfrentar e reclamar e exigir melhores condições pra si. Então, um povo no geral consegue sim mudar a prática de uma empresa, a estratégia de uma empresa com pressão. Com outras, né? Sempre na boa, sempre sem violência e tudo mais. É, ela não tá cometendo um crime, tá ligado? Mas também, né? Não dá pra aceitar tudo, não. Não, não tá cometendo um crime, mas é bem injusto se você for pensar o que a gente já tem no mercado e o que eles estão oferecendo. Não é uma coisa que é aceitável, na minha opinião. Então, eu acho que boa parte das pessoas que concordam com isso deveriam sim se juntar, manifestar esse problema, né? E eu acho que a chance disso chegar até a Nintendo, que você falou, o pessoal dos Estados Unidos também tá reclamando. O pessoal daqui do Brasil tá indignado. Imagina, então, ao redor do mundo. Isso deve ser um problema pros caras. A ideia é que chegue neles pra pressão chegar lá. É, vai se tornar um problema se não vender, né? Se ninguém adquirir, se ninguém... Porque eu não vejo motivo, assim. O do Super Nintendo e do NES é legal, porque parece que você... O que que acontece ali pra mim, né? Você adquire o serviço pra jogar online. E aí ele custou, na época que eu comprei, se não me engano, custou uns R$70. E hoje tá custando R$100. Pra você poder jogar online, é o que você paga hoje. É o que você paga, não, né? Porque já tá mais caro, né? Mas é o mesmo que acontece com a Playstation e com o Xbox, mas o da Nintendo acaba sendo mais barato nesse aspecto. Aí você ganha de bônus o do Nintendo e do Super Nintendo. Esse daí agora, você tá pagando para ter acesso a esses jogos. O que eles estão tentando te vender com a expansão são os jogos do Nintendo 64, do Mega Drive e o negócio do Animal Crossing. Isso vale R$30, tá ligado? Pela oferta que tá mostrando. Eles estão fazendo você pagar a retrocompatibilidade, entre aspas. É isso mesmo. E aí é onde começa o problema. Por que que eu falei que é muito diferente do que o Game Pass está propondo? O Game Pass, você tinha retrocompatibilidade e tal, mas quando você vem Ultimate, você tem, por exemplo, o xCloud envolvido. Você tem um monte de outros benefícios que, além de trazer acessibilidade e tudo mais, faz você ter mais jogos disponíveis pra poder aproveitar. Então é diferente, o pensamento é diferente. Ah, mas você tá falando de Microsoft, você tá falando de uma outra mentalidade, um outro tipo de empresa. Beleza, mas a questão que a gente tá trazendo é justamente essa, de você conseguir fazer um serviço bom, um serviço com bastante oferta, que gere uma demanda. Sem dúvida. É isso, é isso. E eu não vejo isso acontecendo aqui. Não há segredo nisso. Se você tá tratando de duas empresas que estão no mesmo mercado e concorrem com o mesmo público, não há segredo, cara. Uma vai pressionar a outra. E mesmo se Microsoft e Playstation não tivesse nenhum tipo de serviço extra, fosse apenas a venda dos jogos e tudo mais, esse negócio da Nintendo continuaria sendo um abuso. Então não dá pra aceitar tudo. Eu tava querendo muito que, por exemplo, o acesso do Mega Drive ali fosse legal, porque é uma plataforma que eu adoro, do Nintendo 64 também. Já não vou assinar, cara. Não vou assinar. Não vou fazer parte disso, nem a pau. Não faz sentido, tá muito caro, não tá aceitável. Ah, beleza, se você dividir em oito jogadores, você tá forçando as pessoas a poderem ter um preço aceitável pra encontrar oito pessoas que queiram fazer essas... E queiram aceitar tudo que tem pra aceitar, porque se oito pessoas aqui vai dar uns cinquenta reais, cinquenta e pouquinhos reais pra cada um, mais ou menos, né? E isso, tipo, mano, se o cara não quiser... Não é realidade pra todo mundo, né? Não é. É diferente de um serviço de streaming que te dá a opção de dividir com outras pessoas, através da criação de perfis e quantidade de telas habilitadas, mas você já sabe que o preço é aquele, sabe? Sempre. E você sabe qual é a oferta, tá ligado? Você tem um monte de coisa, um monte de jogo e tal. É diferente, né? Mas, nesse caso, eu não vejo muito se, de repente, eles tivessem uma ideia de, tipo, alguns jogos serem no day one, estiverem disponíveis pras pessoas jogarem. Aí você começa a pensar, mas também acho, também acho. Impossível, impossível. Então, tá difícil. É complicado. Bom, a gente tem que ver pra onde vai isso daí, conforme os meses vão se passando. O serviço vai ficar disponível daqui 11 dias, que é o dia 26 de outubro. E conta aí, o que você vai fazer? Você vai adquirir, você tem o Nintendo Switch, você vai comprar esse serviço aí ou vai manter a assinatura padrão que dá a direita você jogar online e ter acesso ao Nintendo e Super Nintendo? Comenta aí. Já aproveita, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Até a próxima, valeu. Valeu. Valeu.